Música Música Chegou, querendo causar, fingiu que não me conhecia Vendeu prazer em luz, foi muito prazer em dia Você pode até enganar todo mundo no rolê Dizer que a gente não tem nada, deixa mais um tempo Você pode até fugir da minha boca Mas eu quero ver se escapava o pensamento Você pode até fugir da minha boca Mas eu quero ver se escapava o pensamento Se você soubesse que na minha mente Se já tá sem roupa, tu se embate em mim Autos, flashback, no quarto, nem a sete Vou lembrar se apontar naquele modelo Se você soubesse que na minha mente Se já tá sem roupa, tu se embate em mim Autos, flashback, no quarto, nem a sete Vou lembrar se apontar naquele modelo Quando naquele modelo Acontece que na minha mente